Você vai de novo! Chama! Bora cevar! Ceva que sobe, patrões! E tá subindo! Tá subindo! Tá subindo igual a live, patrões! Chama! Chama, patrão! Vamos cevar! Ceva que sobe! Ceva que sobe, patrões! Se for preciso, já troca o sistema de novo! Obrigado, Chicão, pelas rosas, patrão! Deus abençoe todos os presentes, patrões! Obrigado de coração! Chama! Vai sair feita daqui a pouco, patrões! Até a pouco a gente já engata um, hein? Chama!